Olá pessoal, nós estamos aqui numa área na periferia de Londres. Há uma hora de Londres na Babcock, uma das maiores empresas do mundo na manutenção de motocicletas e veículos e também helicópteros da polícia britânica. Eles fazem isso em mais de 100 países do mundo e aqui na Inglaterra eles são os maiores que atuam nesse setor. Essa empresa que tem no Brasil a direção do Marcelo Ferraz. Marcelo, o que mais realiza a Babcock? A Babcock aqui nesse centro faz toda a manutenção da frota com fornecimento de peças, gerenciamento dos serviços e a disponibilidade dos veículos. E é isso que nós estamos estudando para no futuro poder implantar também em São Paulo, melhorando a eficiência do serviço da polícia, sobretudo com a reposição rápida de veículos que sofrem acidentes ou tem algum problema de manutenção, tanto na Polícia Militar, Polícia Civil, quanto o Corpo de Bombeiros. São Paulo em busca da eficiência máxima na sua segurança. Obrigado. E aí Obrigado. Obrigado.